Salve, salve o senhor do nosso canal, quer poder deixar aquele joinha para fortalecer, muito obrigado. Hoje eu vou estar sendo aqui da base aérea de Sérgio, quando estou inaugurado já vou estar levando aqui um pessoal, né? Muito obrigado a todos vocês bem-vindos, aperta os cintos e vamos decorar aqui a nossa aeronave. Sérgio Sérgio Sao Paulo approach, Helicopter Novembro Cease, Zero Niner, De Boers, Bravo, is type Helicopter H-125, miles southeast of Santos, Saysantos, PS. Request flight following. Helicopter Novembro Cease, Zero Niner, De Boers, Bravo, Sao Paulo, approach. Squawk Seat, Duas, Cease, Duas. Squawk Seat, Duas, Cease, Duas, Helicopter Niner, De Boers, Bravo. Helicopter Novembro Cease, Zero Niner, De Boers, Bravo, radar contact, a mile southeast of Santos, Quadrocentos, PS. Contaminor Duas, Niner, Decimal, Leinor Duas. Roger, Helicopter Niner, De Boers, Bravo. Roger, Helicopter Niner, De Boers, Bravo. E aí 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 E aí